Começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse interesse do Goiás em contar com o empréstimo do meio-campista argentino, Lucas Gonzalez. 23 anos de idade, pertence ao Independiente Clube, que ele é inclusive revelado, começou no profissional na temporada de 2020. Pode fazer uma função como o segundo homem no meio de campo, às vezes também como um primeiro volante, mas tem uma característica mais ofensiva. Essa informação foi confirmada pelo meu parceiro, o Periquito Brisado, através de um contato com um repórter argentino. Eu até falei com ele, ele disse que nunca tinha consultado, pegado informações com esse jornalista, mas colocou essa possibilidade de empréstimo do Goiás. Esse jogador que pode se empintar no futebol brasileiro para esse ano de 2024. Lucas Gonzalez, que tem contrato no Independiente, até dezembro de 2025, poderia chegar aqui no Goiás, 23 anos de idade, por exemplo, para um empréstimo. Rodando, tendo um pouco mais de experiência neste ano, até o final da atual temporada. Se fosse aqui para a gente destacar as suas principais características de jogo, 1,69m de altura, ele que é destro e é basicamente um meio-campista na origem da palavra em geral. Um jogador que atua de fato na região central do gramado e dificilmente você vai ver ele colocado, posicionado na ponta esquerda, dentro da grande área, por exemplo, o tempo todo. Ou até mesmo como um primeiro volante no sistema de marcação ou descendo entre os dois zagueiros para aquela destruição de jogo. Não é esse perfil, até porque o Goiás já conta com jogadores assim, mais pé de fé, como o Wellington, o Edson e por aí vai, nessa função de primeiro volante. Se fosse para dar aqui para vocês como seria o Lucas Gonzalez, na minha comparação é um jogador que se assemelha ao Palacios e ao mesmo tempo ao Léo Senna. Não é pegando todas as características, não é um jogador para a ponta como o Palacios fazia, mas geralmente é aquele jogo que consegue trazer bem para o meio de campo, sabe? Protege muito bem a bola. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Lucas Gonzalez na última disputa da Copa da Liga Argentina em 2023 pelo Independente. Vocês podem observar que está mais preenchido nessa passagem dele pelo lado direito do campo, mas ele como meia direita talvez. Mas, por exemplo, no futebol mexicano ele sempre atuou como meia central. Quando surgiu lá no Independente também, meados de 2020, 2021 inclusive marcou um gol bonito diante o Santos, se eu não estiver enganado na Sul-Americana, daquele ano batendo ali na entrada da grande área e tudo mais, é um jogador de fato de meio de campo. Consegue sair muito bem jogando, protege bem a bola, inversão de jogadas, tabelas rápidas, é uma coisa que eu já mencionei em outros vídeos. O futebol argentino ele tem muito isso, né? Eu quando estava lá tive a oportunidade de ir mais ou menos em uns 5 jogos, se eu não estiver enganado, 5, 6 jogos. E você vê muito jogadas pelo meio de campo, tabelas, sabe? Aqui no Brasil a gente não tem isso. Lá eles não têm a característica, por exemplo, de passar tanto para o lateral, chegar na linha de fundo e cruzar. Então é um jogo com muitos toques pelo meio de campo, tabelas rápidas, jogadas individuais na região central. O Lucas Gonzalez conseguia fazer isso muito bem. Boa condução de bola também, consegue cadenciar o jogo e aparece de vez em quando em alguns chutes de fora da grande área. Mas a sua zona predominante de atuação é de fato o meio de campo, geralmente um segundo jogador mais responsável quando você está com a vantagem no placar ou, por exemplo, precisando ficar mais com a posse de bola no meio de campo, um jogador para cadenciar, equilibrar o jogo e também chamar a responsabilidade nesta primeira saída na construção das jogadas. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse jogador? Essas características de jogo que dentro do atual elenco do Goiás eu colocaria de forma semelhante, talvez, ao do meio campista Juninho, ex-Orlando City e Vasco da Gama. Pode palpitar também. Já imaginou iniciar 2024 com um novo hobby? Em 2024 queremos transformar a sua vida e da sua família. A Bueno Tênis Club oferece muito mais que atividades físicas. Oferecemos uma experiência de saúde e conexão. Imagine momentos de diversão com aqueles que você ama. O tênis e o beat tênis são a chave para um estilo de vida muito mais ativo e saudável. Olha, para viver uma vida mais saudável e ao mesmo tempo com bastante emoção, clique no link que você está vendo nesse vídeo e eu garanto que você não vai se arrepender. Nós da Bueno Tênis Club estamos te esperando. Para você começar a praticar um novo esporte em 2024 é na Bueno Tênis Club que oferece para você o seguinte, tênis e beat tênis tanto para adultos quanto também para crianças. Está localizado na Avenida T15, excelente localização próximo ao Goiânia Shopping, Alva Cabrava e você pode inclusive agendar a sua aula experimental gratuitamente através do WhatsApp ou do Instagram. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do nosso vídeo da Bueno Tênis Club, só falar que veio através aqui do nosso canal que ajuda bastante na divulgação. Fechado? Agora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse interesse do Goiás em contar com o centroavante equatoriano para esse ano de 2024 que é o Bayron Palacios. Acho que essa pronúncia correta, jogador de 28 anos de idade que pertence ou pertencia ao Emelec na temporada passada estava no El Nacional, clube tradicional do futebol equatoriano. Não renovou o seu contrato por lá, também não renovou no Emelec onde estava emprestado e nesse momento está livre no mercado. Essa informação de interesse do Goiás para contar com esse centroavante foi trazida em primeira mão pelo André Rodrigues da Rádio Band News de Goiânia. Um abraço aí para o André. O Bayron que no último ano marcou 9 gols e 6 assistências em 30 aparições. O que eu posso destacar aqui sobre as suas principais características de jogo? Vou deixar inclusive para vocês o mapa de movimentação do Palacios na temporada de 2023 no campeonato equatoriano. Pode observar bastante preenchido segundo o Soferscore na região central do gramado e aquela posição clássica de um centroavante. Mas assistindo aos seus vídeos, enfim, lances, gols, posicionamento, algumas partidas completas também que eu consegui acompanhar um pouco ali do Palacios. A movimentação dele é de fazer bem a função de um pivô e da mesma maneira sai muito da grande área, geralmente pelo lado esquerdo do campo. Dependendo do vídeo que você assistir do Palacios, ele parece até mais um ponto esquerdo do que propriamente um centroavante. Então eu colocaria ele mais ou menos dentro dessa característica. Um jogador que faz muito bem essa função de um 9, consegue finalizar com a perna direita, com a perna esquerda. Ele que tem um metro e... deixa eu pegar a altura dele aqui. Rapaz, não estou achando. É, não consegui achar a altura do Byron Palacios. Segundo o Transfermarkt, que eu uso sempre para gravar aqui os vídeos, não vi aqui antes de gravar. Mas enfim, é um centroavante que tem esse um bom estatura e finaliza bem com as duas pernas. Tanto a direita quanto também a esquerda, a direita que é a sua favorita. E essas arrancadas pelo lado de campo, quando ele consegue fazer a parede e ao mesmo tempo escapar, coloca muita velocidade. Principalmente pelo lado esquerdo, sabe? Então isso me agradou da característica do Palacios. Esta função de um centroavante que não fica só, por exemplo, dentro da grande área. Acho necessário o Goiás buscar sim um centroavante com esse chifário de gol, um camisa 9. Esse equatoriano vem sim de boas temporadas, somando bons números nos últimos anos. Porém, eu vejo ele com uma característica semelhante, por exemplo, ao do Getúlio. Um centroavante mais ágil, mais móvel. E para a Série B do Campeonato Brasileiro, eu acho sim necessário. Você ter um camisa 9 um pouco mais forte. Aquele cara que consegue fazer bem a parede. Enfim, finalizações de longa distância. Não é o forte do Palacios, tá? Mas para uma função de segundo atacante, ou até mesmo um ponto esquerdo, eu gostei muito das suas características. Acho muito válido esta aposta para uma Série B do Brasileirão. Um jogador ágil, bons dribles curtos também naquela região intermediária do gramado. E um bom posicionamento dentro da grande área. Tanto é que marcou muitos gols. Nos últimos anos, em 2023, como eu falei, 9 gols e 6 assistências pelo Nacional. Vou pegar aqui também as suas participações. Na Copa Libertadores, onde ele acabou participando. Na temporada passada, foram 4 partidas na pré-Libertadores. Com 2 gols marcados e 1 assistência. E mais 7 gols em 26 jogos no campeonato local. Em 2022, ele jogou por um clube menor chamado Técnico Universitário. 14 jogos por esse clube menor. E 4 gols marcados também emprestados pelo MLE. Ele foi muito bem, salvo engano, em 2021 pelo próprio El Nacional. Na disputa da segunda divisão local do Equador. Acabou subindo também e despertando o interesse de outros clubes. Ele que é revelado em uma equipe chamada Colom FC do Equador. Chega no MLE em 2018, onde realiza 6 jogos e 1 gol marcado. Mas pelo clube colocaria os dois gigantes do Equador. O El Nacional também é muito grande. Mas mediante aqui ao nosso cenário do futebol brasileiro, o que a gente mais vê é o Barcelona de Guayaquil e o MLE. Então no MLE, pegando todas as suas passagens, vai, volta, empresta. Foram 10 jogos, aliás, 10 mais 11. 11 jogos então, aqui nas suas 3 passagens. E só um gol marcado, sabe? Então em um nível de exigência maior, jogando o mesmo campeonato. Mas por um clube maior, ele não conseguiu ir bem. Enfim, não tirando os méritos do El Nacional, que é sim um clube importante, participou da Libertadores. Acho que para a Série B resolve, tá? É sim um jogador que vale sim a pena. Mas eu buscaria um centroavante mais diário, propriamente dito, do que o Bayron Palácio. Se for duas opções, tudo bem. Ou até mesmo uma alternativa na ponta esquerda. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse jogador e se pode ser uma boa aposta este olhar no futebol sul-americano. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre esta outra informação confirmada pelo André Rodrigues. Onde o Goiás busca a contratação de um zagueiro canhoto. Que também pode fazer a função de um lateral esquerdo venezuelano. Estou falando sobre o Luiz Del Pinho. Ou Luiz Mago. Ele tem esse apelido também, quando passou no futebol chileno. Um jogador que, a princípio, pelo que eu olhei no histórico dele, não me empolguei muito. Mas, assistindo alguns lances e também, principalmente, na seleção venezuelana. Acho que um jogador, sim, que merece atenção para esse começo de ano. Ele que tem passagem, por exemplo, pela Universidade de China. Inclusive, tem até a camisa. Acabei não pegando aqui para mostrar para vocês. Palestino, Nublense e Banfield da Argentina. Onde atuou nas duas últimas temporadas, somando 27 jogos. Só entrou em campo sete vezes em 2023. Teve alguns problemas de lesões. Nada muito sério. Está livre no mercado. Não houve renovação contratual. E, geralmente, sobre as suas principais características de jogo. Ele jogou mais como lateral esquerdo na sua carreira. Pelo menos dos vídeos que eu assisti até aqui. Do que, propriamente, zagueiro. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação. Do Luiz Mago, ou Luiz Del Pinho. Del Pinho. Na Liga da Argentina, em 2022. Está mais preenchido. Vocês podem observar que está muito bem localizado ali na lateral esquerda. Até mesmo mais avançado no campo ofensivo. E bem preenchido também dentro da pequena área defensiva. Então, um jogador que faz muito bem estas três funções. Zagueiro pelo lado esquerdo. Lateral esquerdo. E também já atuou no lado destro. Ele que tem 1,84m de altura. Canhoto. E que, se fosse para destacar. A principal característica do Luiz Mago. É o pé de fé. Sabe? Um lateral que defende muito bem. Ótimas antecipações. Os roubados de bola. Carrinho. Sabe? Um zagueiro com essa característica. Mais argentina do que, propriamente, dos outros países. Mas, na Venezuela também. A gente pode destacar isso, né? Na seleção venezuelana. Como um lateral bem mais defensivo. É um lateral esquerdo, por exemplo. Nas suas atuações. Mais defensivo do que, propriamente, ofensivo. Se fosse para colocar uma característica. Eu acho o Luiz Mago. Muito semelhante ao Gaston Suss. Zagueiro também que foi especulado no Goiás. Nos últimos dias. Acabou não tendo avanço. E aquele lateral esquerdo. Danilo Avelar. Você lembra dele? Escorintes e tudo mais. Futebol italiano. Um lateral mais defensivo. Muito bom no jogo aéreo. Um pé de ferro forte. E que apoia pouco. Quando aparece também o Luiz. Pelos lances que eu vi dele. Eu gostei. Também um cruzamento forte. Não é aquele cruzamento impecável. Não é um Jadilson. Nada disso. Mas um zagueiro que consegue bater bem na bola. Por exemplo. Para inversões de jogadas. E finalizações de longa distância. Quando aparece ali no ataque. Geralmente é uma porradona em direção ao gol. E boas cobranças de pênaltis também. Sabe? Então eu gostei. Um zagueirão que está livre no mercado. 1,84m. Com participações pela seleção venezuelana também. Onde jogou a Copa América de 2019. Aqui no Brasil. E 2021. As duas aqui no Brasil também. Na época. Inclusive com boas participações. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Cadê? 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 Rapaz. 2021. Foram quatro jogos. E 2019. Mais três aparições. Lembrando que ele jogou uma partida nesse ano. Nesse ano passado. Nas eliminatórias. Para a Copa do Mundo. Colômbia e Venezuela. Foi titular. Participou de 78 minutos. Na lateral esquerda. O jogador que é revelado pelo Caracas FC. No futebol venezuelano. Passou também pelo Anzoatec. Acho que essa é a pronúncia correta. E pelo Carabobo. Onde foi muito bem. Nas temporadas de 2017 e 2018. Antes de partir. Para o futebol chileiro. Pode deixar a sua opinião. O que você pensa sobre esse zagueirão. Essas características de jogo. E se você aprova o Goiás. Buscar jogadores nesse perfil. Eu sou sim totalmente a favor. Principalmente porque ainda estamos. No campeonato goiano.